Impressionante design moderno, este hotel de 3 estrelas está localizado diretamente na famosa praia de Iracema em Fortaleza, em uma das áreas mais elegantes da cidade. A maioria dos quartos com banheiro privado do hotel Magna Praia desfrutam de vistas cênicas do oceano. Os quartos são cuidadosamente decorados, confortáveis, e possuem ar-condicionado, TV a cabo e acesso gratuito à internet Wi-Fi. Você pode caminhar do hotel a uma variedade de boutiques coloridas, bares e discotecas dentro de 10 minutos. Nos dias pouco ativos, relaxe a beira da piscina do hotel Magna Praia e desfrute de uma bebida no bar e café da piscina. Você também pode assistir televisão no atrio ou navegar na internet no Cyber Café. Após um dia cheio de diversão, mime-se com a deliciosa cozinha regional e internacional do restaurante do Magna Praia. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho